Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Chegando aqui no município de Ipatinga. Minas Gerais, hoje 9 de agosto de 2023, agora 14h35 da tarde. Cidade, pessoal, talvez um vejo muito longe, porque a cidade é muito grande. A gente vai cruzar ela aqui pela BR381, a famosa Fernandinha. Um vejo passado, duas vezes atrás, eu fiz a entrega aqui em Santana do Paraíso, uma cidade vizinha aqui. Inclusive, a gente vai passar num trecho de iguá de Santana do Paraíso. Tá vindo solarado nisso, só que de repente tá ficando nublado pra ver, vai cair uma aguinha hoje, nessa região aqui. Não sei se a imagem vai ficar 100%. Eu acho que vai dar pra vocês conhecerem o público da cidade de Ipatinga. Inclusive, quem for daqui da cidade, que vai assistir o vídeo, ajuda o vídeo aí colocando comentários de comentário, pontos turísticos, principal ponto de renda da cidade. Conta um pouco da história da sua cidade, que apesar de Ipatinga ser uma cidade bem conhecida aqui em Minas e em outros estados, muita gente não conhece não. Inclusive eu, eu só conheço de passagem. Eu vejo na cidade, quando eu passo, comércio é forte, empresa, agricultura, aqui é chão de bola pra quem quer, quem tem profissão, né, e quer arriscar a vida aqui. Então, isso é o que eu vejo, o que a cidade me passa, quando eu pulo ela aqui toda vez, é isso. Posso ser que eu esteja errado, mas eu acredito que não. A cidade é top mesmo. Nunca tive, eu não perigo lá e não dormir aqui na região, não, porque eu durmo numa cidade aí pra frente, mas eu acho que é Santana do Paraíso, um postinho que eu gosto de curtir lá, que é sossegado demais. Santana do Paraíso, aqui na região do Rio de Janeiro, de Ipatinga aliás, de Ipatinga também, mas não caduvi, não sei lá, e Santana do Paraíso também foi fácil, eu acho. Eu acho que já passou a ver o princípio. Caminhão não fica na mão também, tem muito rede autorizada, as oficinas, aqui não falta mão de obra pesados e leves, não sei a questão de peças, mas como é próximo de BH, acho que eles não tem nenhuma dificuldade pra conseguir peças pra qualquer marca de veículo. E aqui na frente a gente vai passar pelo estádio, eu não sei se a gente vai dever alguma coisa do estádio, é a esquerda, o estádio eu acho que é do clube do Ipatinga, aqui da cidade de Minas, de Ipatinga, aqui em Minas, do Ipatinga de Minas Gerais, deve ser ele. A gente vai ficar bem aqui, a minha esquerda, aqui dá pra ver as arquibancadas, a arquibancada azul. A gente vai ficar bem aqui, a minha esquerda, aqui dá pra ver as arquibancadas, a arquibancada azul. O campo verdinho, o clube do Ipatinga, chega a estar me chamando pra mostrar minhas habilidades. O campo bem cuidado, o clube do Ipatinga, bem cuidado. Camarada vinha aqui, quem disser que jogou no quebradedo, é uma desculpa. Só se a drenagem do campo for ruim, mas daqui de cima dá pra ver que o campo é bonito, o sol, o gramado é bom sol. O gramado é bom sol. Só o asfalto aqui da rodovia que tá precisando de uns cuidados maiores. O asfalto não dá 100% não, vocês estão vendo aí. É a Fernandes, a Relovia Federal. Não sei se dentro da cidade quem cuida é a Prefeitura ou o DER, mas eu acredito que não pode nada. Quem deve cuidar é o órgão federal. Governo federal, no caso. Estamos saindo aqui da cidade, pessoal. Graças a Deus, não houve empecilho hoje, garrafamento, essas coisas. O vídeo vai ficar tão longo. Geralmente eu pego um trânsitozinho aí. Deve ficar do horário. 14h43 agora. Só o ouro. Aí, aí, vamos ter acesso que eu acabei de falar. Limite do município. Santana do Paraíso com empatia. Acho que vai dar pra mostrar até o puxo que eu costumo ouvir. E aí, vamos ter acesso que eu acabei de falar. No caso, são dois municípios mesmos. Ipaquimga é um, Santana do Paraíso é o outro. Bom, pessoal. É isso aí. Quem gostou do vídeo, aproveita, se inscreve, dá o like, compartilha. Clica no sino das notificações. E aí, pessoal. Quem quiser ajudar o canal do Marreco, com aquele pixizinho, a chave pix do meu celular, tá aí na vinheta do vídeo, beleza? Esse pix vai ajudar a obra do Marreco. Inclusive, eu vou ver se eu faço um vídeo quando eu cheguei em casa. Da minha obra, como é que tá bem adiantada. Agora, só que tinha parado, né? Ficou praticamente quatro vezes parado lá, esperando o dinheiro entrar. Mas, graças a Deus, o negócio de sanguíno, devagarzinho, a gente chega lá, beleza? Graças a Deus. Vou estar bem aí na frente, que eu fico. Direto de Santana do Paraíso. BR-381 Mais uma vez por aqui. Abraço a todos. E fiquem com Deus.